Antes eu não conhecia a tua voz Não conhecia o teu jeito Não conhecia o que era o amor Antes eu andava nessa estrada só Buscando encontrar um sonho a completar Antes eu não conhecia a tua voz Não conhecia o teu jeito Não conhecia o que era o amor Antes eu andava nessa estrada só Buscando encontrar um sonho a completar Entreguei meu coração nas mãos do Criador Pois pensei, foi Ele quem criou o amor Hoje eu te encontrei E vou cantar pra todo mundo ouvir Eu quero te amar Eu quero dizer Eu quero você Não estou de brincadeira Eu quero te amar Eu quero dizer Eu quero você Não estou de brincadeira Antes eu não conhecia a tua voz Não conhecia o teu jeito Não conhecia o que era o amor Antes eu não conhecia o que era o amor Antes eu andava nessa estrada só Então eu andava nessa estrada só Quando encontrar um sonho a completar Entreguei meu coração nas mãos do Criador Pois pensei, foi Ele quem criou o amor Hoje eu te encontrei, é diferente eu sei E vou cantar pra todo mundo ouvir Eu quero te amar, eu quero dizer Eu quero você, não estou de brincadeira não Eu quero te amar, eu quero dizer Eu quero você, não estou de brincadeira não Eu quero te amar, eu quero dizer Eu quero você, não estou de brincadeira não Não estou de brincadeira não Não estou de brincadeira não Não estou de brincadeira não